Ele me xingou lá, tal, não sei o que, e eu respondi educadamente três, quatro vezes. Falei, Janones, eu não tô entendendo o que você tá falando, irmão, porque eu não fiz nada pra você. Não, porque eu tenho um vídeo. Falei, então posta, eu encerro minha carreira agora, você não tem vídeo, porque eu não tenho o que você tá falando. Aí, obviamente, ele não tem nada, porque ele tá me inventando. Até a briga com o Janones. Você vê que libera, né? A briga com o Janones, eu falei, meu irmão, olha só. Olha, eu tenho dois perfis. O primeiro, nessa eleição que eu tô tentando ser, meu lado é esse, esse é o meu voto. Mas, pode vir aqui, cara, pode falar mal do cara. Você quer votar no PT, Alicota? Pode votar, irmão, não vai mudar nada a minha relação com você. Nada, 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 nada. Eu discordo do seu voto, mas é o seu voto, e o meu mesmo. É isso, acabou. Entendeu? Tá tudo bem. Eu não briguei com ninguém, brother, nenhuma pessoa. Eles brigaram comigo, mas eu não briguei com ninguém. Aí eu ficava olhando aquilo, eu falava, cara, então, eu vou ser esse cara ponderado na eleição, respeitoso e tal, porque eu faço um programa de entrevista e eu tenho que ser assim, e porque as pessoas de esquerda que me respeitam e vêm no meu programa merecem esse respeito, ou eu vou ser o cara que vou, sei lá, talvez o rica de 10, 15 anos atrás, mais novo, que eu chegar e falar, ô Janones, vai pra casa de um cara e eu vou entrar nessa porradaria. Eu falei, irmão, eu vou ser melhor que esse cara, mano. Aí ele me xingou lá, tal, não sei o que, e eu respondi educadamente três, quatro vezes. Eu falei, Janones, eu não tô entendendo o que você tá falando, irmão, porque eu não fiz nada pra você. Não, porque eu tenho um vídeo. Eu falei, então posta, eu encerro minha carreira agora, você não tem vídeo, porque eu não tenho o que você tá falando. Aí, obviamente, ele não tem nada que eu tô inventando. Aí passa-se isso, Cota, e começa-se uma censura contra fake news. Aí eu falo, peraí. O cara veio aqui no Twitter, o cara faz parte da campanha oficial de um dos lados, mentiu ao meu respeito, me ofendeu, e ninguém falou nada. O outro lá, o Tico Santa Cruz, xingou meu público, me xingou, e ninguém falou nada. O outro falou que o outro é genocida, e ninguém falou nada. O outro falou que o outro era, não sei o que. Eu fui chamado de fascista por mais de 20, 30 mil pessoas, meramente por ter escolhido votar no Bolsonaro em vez do Lula. E ninguém falou nada. E agora, vocês vão tirar as pessoas que falaram uma coisinha ou outra relacionada ao Lula? E o outro não vai? Não, peraí. Para, para, para. Isso aqui tá errado. E desde então eu tô na minha. Mas eu não tô na minha porque eu quero. Eu tô na minha porque nós estamos diante de uma sensação de medo com decisões que não são coerentes o tempo todo. E, portanto, você tem que ficar assim. Não são equilibradas. Eu não sei o que tá na cabeça. Eu não sei qual que é a interpretação do juiz ou do STM. Eu não sei. Eu não sei. Não tá claro pra mim. Então, talvez eu fale uma coisa que pra mim não é nada. E eles falam, não, mas isso aqui pra nós é grave. Eu falo assim, cara, como não tá claro pra mim o que ele pode fazer? Então, assim, desde a entrevista com o Bolsonaro, a minha vida virou uma vida tensa. Porque eu fico pisando em ovos. Saudades do futebol? Pra caralho. Tá chegando a Copa. Pra caralho. Tá chegando a Copa. O máximo que acontecer é alguém falar assim, ô filho da puta. Eu falo, por que tu tá me xingando? Por que eu te fiz, cara? Porque foi pena de Botafogo que você falou que não. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.